Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte, hoje eu quero jogar com vocês Mario Kart 8 Jogão de corrida do Super Mario rodando no Android, mano Tô aqui com o meu Galaxy S22 Plus Tô jogando também com o meu controlinho GameStar X2 Faz tempo que eu não uso aqui no canal Desde que eu recebi os controles da ApplyDigi Que esse controle ficou meio que esquecido aqui no rolê Mas beleza, a gente vai usar ele, vou dar aqui um anzinho Opa, entrou aqui uma telinha Enquanto entra nessa tela é o momento perfeito Pra você deixar aquele like que ajuda muito o canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho, assim você vai receber notificação Tem que sair algum vídeo ou alguma live aqui no nosso canal Agora sim, apertei o A Vamos dar aqui, opa Galera, essa versão não é a versão de Nintendo Switch, tá? Eu tô jogando a versão de Nintendo Wii U Grand Prix Vamos colocar aqui em 100, porque eu sou bom pra caramba Vou escolher o Toad, porque o Toad é o melhor personagem do Super Mario E vamos aqui com o carrinho básico Mano, o Toad é o melhor, cara Tem que ter um filme só do Toad Seria que a hora fazer um filme Capitão Toad Depois do Super Mario que tá vindo aí Que vai ser legal pra um caramba Galera, é o seguinte Tô jogando aqui Mario Kart 8 do Wii U Vou até trazer mais perto aqui pra vocês verem a qualidade Tá rodando muito bem Eu configurei meu controle aqui direitinho, tá? Essa é a versão do CEMU Que é o emulador de Wii U pra PC Opa, explodiu, moleque Aí tá rodando de boaça, cara Eu tô jogando, galera Utilizando um cloud chamado Space Cloud Que é um cloud brasileiro Muito bom, cara Acho que é o melhor cloud que eu já vi até hoje E é por isso que eu utilizo ele Por enquanto Opa, eu tenho Aí, acerta, 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 acerta Aê, moleque Ah, tá achando que você vai passar fácil assim da gente, né? Aí, eu consegui pegar ainda Opa, sai da frente Ah, moleque Cara, o Toad é muito bom, mano Opa, vou passar no meio das duas bananas Hum, banana Sai da frente também, mano Eu tô em terceiro ainda, cara Opa Galera, como eu falei Eu tô usando, então, o Space Cloud, tá? Que pega aí o emulador Wii U de PC O emulador Semu, né? Que é o emulador de Wii U pra PC E eu consigo rodar no meu celular Android E esse serviço, galera Possibilita pra gente Não só jogar Wii U Mas como jogar vários outros emuladores, tá? Emulador até mesmo de Nintendo Switch Se você preferir Você consegue jogar aqui também Consegue jogar qualquer jogo aí de PC Ele tem uma configuração muito boa Eu super recomendo A galera que curte aí jogar em Cloud Game, tá? Que utilize, então, o Space Cloud Cara, ele é de longe o melhor Porque ele tem servidor brasileiro O suporte da equipe também é muito boa Eles te respondem ali Tiram todas as dúvidas que vocês têm É, cara, é bom demais Ah, não acredito, mano Tem esquema que fazem Que dá pra gente escapar Desse... Casco azul, mano Só que eu não sei Eu sou, sou nulo Opa, achei que tinha travado Meu sistema É, mas não Ah, moleque Galera, comenta aí, mano Você usa o Space Cloud? Qual cloud você usa? Eu vou deixar o link deles aqui na descrição Só vou conferir antes Você já tem disponível Pra quem quiser aí adquirir, tá? Você usa com o Parsec O Parsec é só baixar na Play Store Na Play Store tem lá o Parsec Super de bolinhas Baixa, é levinho E aí você coloca, então O serviço do Space Cloud nele E você vai ter, mano Wii U Nintendo Switch Playstation 3 Jogos de PC Qualquer emulador aí no seu celular Mano, rodando de boata Lembrando também, galera Que se você tem o Space Cloud Você não pode Ou melhor Você não precisa usar Só no Android, tá? Você pode usar no seu PC Você pode usar onde você quiser Qualquer aparelhinho aí Que tenha Android Ou Windows Você vai conseguir utilizar, beleza? Eu gosto bastante de utilizar ele Ali, ó No meu RG505 Ah, passei em primeiro Eu gosto bastante de usar ele aqui, ó No meu RG505 também Porque funciona lindo, mano Eu consigo jogar Vários jogos de PC Switch Wii U Caramba, quatro aqui Então é um console também Que eu gosto pra caramba Conseguimos Passando em primeirão aí, mano Uhul Tá, vamos mais um Vamos mais um Eu acho que dá tempo, hein Tá, próxima corrida Opa E aí tá rodando bonitão Galera Ele tem, mano Muitas funções aqui E aí a gente consegue Usar o emulador Pra jogo que tem Em Nintendo Switch E também Em Nintendo Wii U Às vezes eu prefiro Emular no Nintendo Wii U Eu acho que Rodar um pouco mais fluido, mano O emulador Semun Ele é muito brabo, mano Ele é muito bom Opa Ah, caramba Eu queria sair em primeirão, mano Você vai pegar os dois? Pegou justo o que eu queria, mano Tá de zoeira com a minha cara Olha, ele vai explodir em mim Mano, esse jogo é muito legal Ah, e mais uma coisa Se você tiver Que nem eu Tô jogando aqui O Mario Kart 8 Eu posso, galera Jogar com vocês aí Que tão assistindo Sem que vocês precisam ter O Cloud Gaming Eu consigo Só vocês indo lá na Play Store Se você ir na Play Store agora E baixar o Parsec Que é o programinha Que a gente utiliza Você não precisa ter O Space Cloud E você consegue jogar comigo Eu consigo abrir uma sala Pra todo mundo jogar Mario Kart 8 juntos Sem que vocês precisam ter O Parsec Sem que vocês precisam Nem mesmo Ter o jogo Mano, você não vai precisar Ter emulador Não vai precisar ter nada Você vai conseguir jogar Se divertir pra caramba Aqui comigo Seria da hora A gente fazer uma live juntos E jogar todo mundo Mario Kart Você nem pensa que da hora Que vai ser Aí, agora explodindo Explodindo no momento 7 Que eu levei 3 comigo Mas você tá ligado Se você vier jogar Mario Kart 8 comigo Você vai sofrer Porque eu não dou boi Pra ninguém não Principalmente pra inscritos Inscritos na minha mão Tem que sofrer mesmo Mentira, mano Eu gosto da trama de vocês Eu vou pegar a live Eu prometo Eu prometo pegar a live Mas enfim Vai ser da hora Fazer uma live com vocês Então já faz isso, galera Corre lá na sua Play Store Se você tiver no computador Baixa aí no computador O Parsec Pra gente fazer uma livezinha Todo mundo jogando junto Mario Kart 8 Vai ser top demais Lembrando que você não precisa ter O Mario Kart 8 Não precisa nem ter emulador, tá? Só precisa mesmo ter aí O Parsec E a gente já consegue Abrir uma sala Pra todo mundo jogar junto Vai ser legal demais Tô aqui em segundo lugar, mano Será que o cara vai conseguir Mesmo ganhar de mim? Ah Não sei É a última? Não Tem mais uma lá Você não vai passar, não Ah Que droga, mano Nossa, eu tô em quinto Jogo ruim Como se eu tô em quinto, mano? Não, vamos virar, cara Se eu não chegar em primeiro Eu sou... Sou nulo Vem, vem, vem Aê Vamos que eu tô em quarto Vamos que dá, mano Vamos que dá, galera Aê Ixi, mano Será que eu consigo ainda? Será que eu consigo ainda? Tá Vamos passar isso aqui Tá Só falta um agora Não Droga Aí Tá Você não vai passar de mim, não, mano Nossa Nossa, eu cheguei em quinto, cara Até me perdi Nossa, em sexto Jogo ruim Jogo péssimo, mano Jogo horrível Mentira O jogo é da hora, galera Muito legal, mano Mas deixa eu só mostrar pra vocês aqui Como funciona, ó Eu vou clicar aqui Clicar em Ask E aí, galera A gente tem aqui, ó Toda a configuração Do emulador Semu Pra gente poder mexer aqui Na tela do nosso celular Opa, só preciso apertar certinho aqui, mano Deixa eu ver aqui Ah, moleque Só porque eu queria mostrar pra vocês Agora eu não tô conseguindo Mas, enfim É só dar aqui, ó Você vai configurando direitinho Seu Mano, meu dedo Não tá indo No rolê, mano Consegui Você aperta Ele aparece aqui, ó Você consegue aumentar a velocidade E tal Configurar Colocar o seu controle Aqui, ó Grafix Descaramba Quatro Galera É isso, então, mano Espero que vocês tenham curtido aí Esse foi o nosso joguinho Mario Kart 8 Rodando no Android Com o Space Cloud Beleza? Corre lá Baixa o Parsec A gente vai combinar E fazer uma live Pra todo mundo jogar Mario Kart junto Beleza? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, deixa aquele like Se não é inscrito, se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Ou na próxima live Fui, galera Fui, galera Tchau 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 Tchau